Ai, dona, a gente precisa dar volta ao mundo todo, todinho, e contar pras pessoas as novidades do mundo hipilica! Mas tem um jeito mais fácil de fazer isso, Lilica. Basta as pessoas se inscreverem aqui no canal, que vão ficar sabendo de tudo, todinho, na hora que surgir. É naquele botãozinho vermelho ali, ó! Ah, excelente ideia, dona! Ai, vai facilitar bastante o meu trabalho. Vem, vem brincar, Lilica. Vem, vem brincar comigo, vamos transformar. Um, dois, três e... Lilica! Lilica! Lilica, Lilica, pula, estica, vamos até lá! Ah! No nosso mundo, vamos brincar e ter amigos. Todo mundo junto, nesse mundo de aventura, fundo e feliz! As Aventuras de Lilica, a Koala. A Festa das Pinhas Vai, vai! Olha, Lilica, o drone da Vila do Amanhã! E da Ociã! Olá, meninas! Queria convidar vocês para nos ajudar na festa da Coneita das Pinhas! Eu sempre consigo pegar muitas Pinhas, sabe? Mas assim, se vocês quiserem ajudar... Ai, vai ser muito bom! Podem vir! Claro! Tamo indo! Ai, eu tô empolgada pra pegar Pinhas! Então vamos! Oh, Zeb! Oh, Zeb! Ripilica, Zeb! Para o portal da Vila do Amanhã! Eu acho que a gente pode ajudar a pegar um milhão de Pinhas! Não! Acho que a gente vai pegar um trilhão! Você pode levar a gente para o portal da Vila do Amanhã? Menino, você pegou uma Pinha? Você tá sabendo da Festa das Pinhas, né? E você quer ir pra Vila do Amanhã ajudar a gente? Boa, seu cachorrinho do fofo! Então vamos! Hora de ir! Dona! Lilica! Oi! 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 E Lilipete! Bem-vindas à Festa das Pinhas! A gente não ia perder essa festa por nada! A Festa das Pinhas é a melhor festa! Eu posso pular à vontade e correr muitas pinhas! E eu amo correr! Que legal, Vitor! Mas assim, como é que a gente pode ajudar? A Festa das Pinhas é uma celebração da temporada em que as araucárias ficam cheinhas das pinhas brilhosas! E são elas que dão a energia para a Vila do Amanhã seguir iluminada o ano todo! Por isso, a gente pega nossos cestos para colher as pinhas brilhosas e fresquinhas! É muito divertido! É muito divertido! Preparadas? Eu tô! Eu nasci pronta! O Lilipete também! Atenção! Vinha para todos! Mas é uma corrida? Tá todo mundo correndo? Vamos correr também! Vamos correr também! Vai Vitor arrasando nas pinhas! Tá precisando de uma mãozinha aí, Lilipete? Deixa comigo! Prontinho! O que você acha da gente pegar pinhas juntos? Boa! Com certeza juntos a gente vai conseguir pegar mais! Você está bem ali! E você pega as pinhas daqui! Muito bem! Excelente! Vitor? Eu! É... Você quer ajuda? Ajuda eu? Eu sou muito rápido! Consigo fazer sozinho! Olha só! Alô! Alô! Amigos da coleta de pinhas perosas! A festa está chegando ao fim! Hora da gente se chumar! Venha! 99 e 100! Sem pinhas! Isso vai iluminar a fila do amanhã o ano inteiro! Nunca vi pegar em tantas! Dona e Lilipete! Vocês também foram incríveis! Mas peraí! É sério? Eles pegaram mais pinhas do que eu sempre peguei? Não! Você pegou isso aí tudo sozinho? Foi! Mas é... Então eu acho que não peguei o suficiente! Olha o tantão que você e a Lilica pegaram! Cheguei nem perto! Claro que não, né? Eu tive a ajuda do Lilipete! E eu e os guidos trabalhamos muito, muito juntos! Quer dizer, eles que trabalharam, eu coordenei! Viu? Todo mundo trabalhou junto! E você conseguiu isso tudo sozinho! É que eu sempre pensei que eu ia pegar mais pinhas sozinho! Na próxima festa a gente pode fazer uma dupla! Que tal? Hum? É! Quando a gente corre junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso Vai pegando uma a uma e enchendo logo o cesto Cada um faz sua parte, ajudando desde o começo Juntos de mãos dadas A gente vai mais longe A vida compartilhada Tem mais beleza No horizonte Quando a gente corre junto, cada um ajuda um pouco A gente se diverte muito e o trabalho fica mais gostoso Gente, gente, já assistiram a todos os episódios da nova temporada? Eu tenho uma surpresinha pra vocês Tem muito mais! Logo logo aqui no canal Basta se inscrever pra saber Joana! Joana, não é aí que você vai encontrar os novos episódios do Mundo Repica Pra saber de todas as novidades, tem que se inscrever no canal É naquele botãozinho vermelho ali, ó Poxa, meninas! Por que vocês não me falaram antes? Tchau, meninas! Legenda Adriana Zanotto